Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V com o Motovlog Bom, hoje estamos com uma motinha super da hora, cara É uma motona da Suzuki, cara Veio Storm? Bom, não lembro o nome, cara Mas vai estar certinho no título aí, como sempre Cara, é uma motona estradeira, hein, véi Bom, estávamos aqui trabalhando, né, cara Pra quem não sabe, essa propriedade aqui, esse restaurante É do Franklin, né, véi Somos empresários, mano Bom, vamo dar uma olhada aí no movimento Já fechamos, pessoal, vamo dar uma olhada na moto Olha ela aí, cara Suzukona, cromada, né, véi Pra dar uma diferenciada Que moto linda, cara Ó, Osasco Ó, cheio de bagageiro, mano Olha que foda, cara Bonito, hein, pessoal Bota o capacete, aí é Michael Michael não, cara Franklin Bom, pessoal A gente tem Agora a gente tem algumas coisinhas pra fazer Bom, eu vou passar aqui Numa lojinha de roupa, né, mano Caramba, véi A visibilidade Nossa, mano Parece que a gente tá pilotando deitado, véi Ou é o painel que é muito grande Nossa, em primeira pessoa não ficou legal, não, caramba Ah, ele tá deitado mesmo, véi De boas, vamo nessa, né É moto vlog, então tem que ser em primeira pessoa Bom, pessoal Vou passar aqui numa lojinha Perto aqui do trabalho, né, cara Comprar camisa nova, pessoal Que essa camisa tá, vocês viram que tá suada, né, véi Bom, vamo comprar roupinha nova, pessoal E hoje de noite tem festa, cara Vamo conhecer mais uma boata aí Vamo pra famosa Bahama Mamas Que se não me engano Essa Bahama Mamas Tinha no GTA 4 Na DLC lá A balada de Gaitoni Que por sinal Eu já trouxe a série toda aí no canal A balada de Gaitoni E a The Lost Intense Que é as de motoqueiros daqui do GTA 5 Quem não assistiu Procura a playlist aí no canal, cara Vale muito a pena Ai de duem, né, cara Então tô afim de conhecer Essa Bahama Mamas aqui De Los Santos, cara Não, mano A visibilidade é muito ruim, cara Porque esse painel é muito grande, véi Mas a moto tá da hora, cara, ó Bem potente também Deixa eu botar o velocímetro, né, cara Eu sempre esqueço, pessoal Pronto Chegamos Bom Aqui não tem roupa de luxo, não, cara Vamos ver aí o que é que tem Olha aí, mano Tamo todo sujo, cara Suadão, né, véi Tamo social Mas Vamo trocar de roupa, cara Vamo ver o que é que tem Vamo comprar um vestido aí Olá Opa Vê cueca Nossa, mano A gente prova Na frente da mina, cara Samba canção Não Não, não Não quero não, cara Beleza O que é que tem aqui V blusas Putz, mano A gente não vai pra balada gay, né, cara Que só blusa Ah, nem, mano Putz E aqui Estilo maloqueiro, mano Nossa senhora, véi Tá fora, cara Vamo ver essas daqui, ó No Camisa mamãe Quero ser gay Ah, essa aí Já ficou mais estilo A vermelha Tá, vamo botar essa, vai Parece camisa de grife Tá ligado? Aquelas camisas listradas Parecem de grife, mano Sapatos Esportivo Gostei desse, cara Boa Nem vi o preço, mano Não tô nem olhando o preço, cara Vamo dar uma olhada Só nessas camisas aqui Tosca Regata, não Tem calça, véi Boné? Boné, será? Não, mano Sem boné mesmo Olha as calças aqui, cara Tem mais blusas aqui Não, mano A gente tem que ir playboy, cara Tem que ir playboy pra pegar as minas Tá, vamo assim mesmo, cara Tá bom demais Sandália Falou, menina Olha o scaipirão aí Bom, pessoal Vamo nessa Cara, essa é muito boa Pra pegar a estrada, véi Vamo lá 5km, mano Vamo pegar a estrada, então Bom, já tamo de roupa nova Agora tamo indo em direção à Los Santos Opa Cortando o giro Tamo indo em direção à Los Santos, pessoal Vamo comer alguma coisa E vamo botar essa motinha pra lavar, né, cara? Pra chegar bem na baladinha, né, cara? Bom Quer assistir o vídeo passado aí Vê que a gente foi curtir a noite, né, cara? Mas Sai daí, mano Mas não deu muito certo não, né, mano? Eu pensei que era uma boate nova Mas não, cara Era um clube de comédia, parece E tava vazio, cara Pelo menos a gente não perdeu a viagem, né, mano? Ficamos lá bebendo No vídeo anterior a gente foi curtir Na boate do Maiko O Tequila Lá Foi bem top, hein, cara? Fizemos show e tudo, mano Pra quem não viu Acompanha a playlist aí, cara Os últimos episódios Olha isso, mano Olha isso Opa, guarda a arma Aqui pra vocês, seu trouxa Quase dá ruim pra mim, mano Vê que é o mais frágil de moto, né? Porra, mano Você vai apanhar, cara Esse cara do Porsche Nossa, o maluco quase me mata Nossa, cara É pura ostentação, mano Porsche Lamborghini E um Rode R7 Mano, esse maluco vai apanhar, cara Invado mesmo, cara Você quase me mata, velho Eu tive que desviar Pra não bater em você, velho Desce desse carro aí, seu otário Vai, vai, vai Filho da mãe Desce, mano Desce, desce Vai, mano Não quero te roubar, não Só quero te bater mesmo Ei, malucão Cadê ele, mano? Correu pro vizinho, né, velho? Trouxa Aqui pra vocês, seu otário Ops Ninguém viu, mano No witness Ninguém viu, cara Então A vez de se divertir lá no Tequila lá Paquera mais novinha Fizemos showzinho E hoje a gente vai lá pro Bahama, mamas Vamos conhecer essa boata aí, cara Aqui no GTA V No GTA IV Ela era bem famosa, hein, cara Mano, essa moto é muito forte, cara A velocidade vocês acompanham aí, né, cara Eu não vou nem ficar olhando pra eu não bater, cara Eu ativei aqui pra eu não morrer, né É porque Tá ligado, né, mano Se não Só nesse acidente aí Eu já tenho morrido, cara Praticamente Caramba, velho Dá vontade de ficar rodando o mapa todo, mano Com essa moto Bom Caramba, hein, mano Tá cheio aqui, hein Já botar uma motinha pra lavar Vamos comer alguma coisinha aí E já se preparar pra night, né, pessoal Fazer o esquenta aqui Opa Comprar um refrigerante, vamos Fazendo esquenta, né, cara Não pode beber É, mano, beleza Mano, salgadinho aí Já fizemos o esquenta aqui, né, cara Os malucos já estão saindo Vambora A bota é bem pertinho, cara Olha aí Menos de um quilômetro Motinha lavada Tamo pronto, cara Oi Bora, mina Vem, vem Ia lá, mano Mina transuda, cara Partiu balada Partiu balada, pessoal Vamos curtir hoje aí, hein Nossa, velho Quase eu ia pro hospital, mano Partiu hospital Ali, cara Nossa, tá cheio, hein, velho Olha aí Bahama Mamas West Caramba, hein Tá cheio, velho Olha aí Olha isso, mano Olha o carrinho que tem aqui na frente da balada, né, cara Nada menos que uma Lamborghini, né, cara Chega aí com nossa motona Caramba, mano Olha a fila de homem, mano Preciso falar mais nada, né, cara Não é boate gay Só pra dizer, né Carrão, hein, cara Putz, que fila, pessoal Vamos aguardando nossa vez aí Vou entrar, hein Olha aí Bebido ao Bahama Mamas West Mulheres 20 e Homem 20 Hum, quer que termo mais aí? Proibido bebido alcoólicas Bebidos alcoólicas serão vendidos pra pessoas maiores de 21 anos Ok Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos lá Caramba, mano Tá vazio o bar, velho A boate, cara Lá fora tava cheio, mano Putz, velho Caramba, o lugar é cheio, hein, pessoal Ó Tem aquela salinha secreta, né Na verdade aqui é o banheiro, né Putz, mano Como assim não tem ninguém, cara Ó, pista de dança Ai, pessoal Aqui tá Aqui tá bom, hein, velho Lá tá vazia A mulherada tá aqui no fundo, hein, cara Ó, dá pra fazer um pole dance aqui Ó, louca, mina Cê tá invisível, hein Caramba, mano As mina tudo de biquíni, velho Hehehe Uh Bom, pessoal Vamos curtir, cara Vamos dar uma DJ aí Caramba, mano Vamos virar DJ, cara Vamos animar esse troço aí, hein, pessoal Vamos animar, cara Can you say that I've disappeared? Can you say that I wasn't there for you When you went into hiding on the front steps of your porch Then I reflected on the memories But I put out that torch Hey But I put out that torch But I put out that torch Can you say that I've disappeared? Can you say that I wasn't there for you? When you went into hiding on the front steps of your porch Then I reflected on the memories But I put out that torch Can you say that I've disappeared? Can you say that I wasn't there for you? Can you say that? Can you say that? Can you say that? That's what I'm looking for Can you say that? Can you say that? Cara, a baladinha tava vazia, né, velho? No começo Tinha uma fila, cara De homem querendo entrar Eita, mina Foi mal Tinha uma fila no começo, mas A gente conseguia entrar, né, mano? Somos VIP aí Foi festinha particular, mano Dançamos, curtimos aí com as mina E agora tamo levando uma pra Tamo levando uma pra casa, hein, pessoal Fazer uma festinha em casa, assim É que vocês me entendem, hein? He, he Balada boa, cara Bom, pessoal, é isso aí Eu vou finalizando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí o episódio de hoje Porque a gente vai curtir agora, cara He, he Ó, ela curtiu, hein Bom, deixa aquele like, adicione os favoritos Até a próxima, valeu Falou Bom, deixa aquele like, adicione os favoritos Burning down the walls We let the monsters in And now we're Running down the halls No, we can't let them win There's an evil inside That is lurking way down below And if I can't hold to my breath Then I'm bound to become hollow Can you say that I've disappeared Can you say that I wasn't there for you When you went into hiding On the front steps of your porch Then I reflected on the memories But I put out that torch Hey! Oh, 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 oh Dude, I put out that torch Oh, 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 oh Dude, I put out that torch Oh, 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 oh Oh, 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 oh So now can you tell me where you want to be in time? There's a million different places And a million different heights I'll climb the tallest of the mountains The highest place I find So that I can look over Out before me what is mine Can you say that I've disappeared Can you say that I wasn't there for you When you went into hiding On the front steps of your porch Then I reflected on the memories But I put out that torch Hey! But I put out that torch